Até uma criança de 5 anos lá vou agora. É, chegou a mais bonita do Brasil, né? Ficou bem feita agora. Vou trabalhar, mas ficou não, valeu o tempo. Vou montar o vidro traseiro, depois montar o dianteiro. Brigar no canal. O povo gosta de uma briguinha, né? Isso é bom demais. Super vídeo se iniciando aqui na WKLU. Pra quem não me conhece, eu sou o Estevam, muito prazer. É sempre bom demais estar na companhia de vocês, pessoal. Rapaziada, vídeo de hoje, olha quem voltou. Boca de sapo mais bonita do Brasil. Então se liga na WKLU, a oficina Raiz do Brasil, pra não perder nada, já sabe, é muito fácil. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada e vem comigo pra marcar um super vídeo e atualização em cima da boca de sapo mais bonita do Brasil. Ê, Dedé, hein, Dedé? Rapaz, ó, galera, lembra que você estava vendo que o Dedé estava fazendo construção do portão? Olha aí como que ficou, ó. Dedézica. É, galerinha. Dedé, não é brinquedo, não, hein, Dedé? Olha lá, ó. Ah, rapaz. Nós não tem tempo ruim, não, hein? Tem nada. Ó, ó. Até uma criança de 5 anos abre agora. O outro portão, nós ia abrir, o portão caía. Aí nós caía junto com o portão. É pesado o outro também, né, Dedé? Agora nós vamos ligar o... Motor. Motor. Já está pronto a base. Agora é só ligar o motor. Aí sim. Aí sim, hein? Parabéns, seu Dedé. Olha lá. O Dedé arrumou até aqui, ó. É, foi um trilho. Agora foi um trilho de acordo. É, mano. Agora ficou show de bolice. O Dedé arrumou até aqui, ó. Fala, Wilson. Fala, Luiz Queiro. Tá bom? Eu tô bom, Luiz Queiro. Rapaz, né? Tá bom e trabalhando, né? Porque, ó. Ó quem chegou pra nós aqui. É, chegou a mais bonita do Brasil, né? E eu vou te falar. Nós estamos metendo o pau nela pra... Pra deixar tudo pronto. Pra cascar velho. Pra cascar velho. O Calil tá preparando aqui, ó. Preparando a... Isso aqui é as entradas dela, né, Calil? Para a lama interna. Para a lama interna. Fala aí, Calil. Beleza? Oi, Certo. Beleza? Bão. Tá preparando ela pra poder levar, né? Agora estamos na parte final. Vamos começar a parte de montagem dela agora já, né, Wilson? É, nós vamos montar a caçamba daqui a pouco, né, Calil? Não. Não? Vai polir as costas. Vai polir as costas? É, vai polir as costas dela, né? E aí já coloca a caçamba, ó. A caçambinha já tá no jeito, ó. Rapaz, eu falo pra você que você... Olha o brilho disso aqui seu, ó. Não, rapaz, olha isso aqui. Não tá sujo, hein? E nem tá polido. Não. Imagina a hora que tivesse do meu jeito. A caminhonete, o Claudio também tá empenhando, né? Vamos mostrar pra galera como que ficou a interna aí, o início, né? É, ele tá terminando, né? É, mas ficou bacana, hein? Dá uma olhada, ó. O painelzão, ó. Olha só, pessoal. Ó. Ó o teto. Ó. Coluna. Detalhe aqui, ó, do banco. Não, tá ficando bem louca, né? Isso aqui não é o banco, né, Wilson? É o fundo do banco, isso aqui. Não, isso aí foi feito envolvido, né? Aqui tá envolvendo o banco, né? Porque daí quando você olha de frente, você não vê aquele... Então, aqui o banco vai ficar aqui, ó. Já fizemos o teste, né? Vai ficar bem bonito, hein? Ó o console central aqui, ó que bacana que ficou. Aí o Claudio pintou as peças de... De marrom, né? De marrom, né? Foi aquele dia que a gente mostrou que ele, o gordinho, tava pintando as peças. Olha só como ficou bonito, rapaz. Ficou bonito mesmo. É? Falei pra ele, rapaz, ficou parecendo a interna da Dodge Nova. É... E esse... Combinou com a cor dela, né? Esse couro encapado aí no painel ficou bem bonito, né? Ó a costurona aqui, ó. É. Ó, gente. Ah, o Claudio tá mandando bem, né? Tá, igual você falou. Tem que... Vai melhorando, né? Tem que ter o início. É, porque se você não pegar, você não vai ficar bom, né? E outra, é diferente de fazer esses carros, é diferente da tapeçaria de carro novo, né, Wilson? Bem diferente, né? Então, ó, tá ficando bem show de bola, né? Agora vai encapar o volante, vai deixar o volante bonitão também. Vai. E ó, a interna ficou arrojada, hein, Wilson? Não, ficou bonito? Olha só, pessoal. Deixa nos comentários aí. Agora você imagina a hora que... Tiver prontinha mesmo, né? Ó, que tiver pronta, tudo montada, caçamba, os paralama. Vai ficar show de bola. Meu Deus do céu. Né? Já tá ficando, né, Wilson? Tá. Olha só, galera. Pessoal, então se liga na WK, Lil. Ou sim, na Raiz do Brasil. Pra galera chegar de líder. Tem que se inscrever, tem que comentar, tem que dar aquela briguinha lá e a opinião, né? E viu, e outra coisa. Viu, gente? Vocês tá falando assim, é você puxa saco do Will, não só puxa saco, não, gente. Eu gosto de pátina, eu sempre gostei. O Will sabe, eu sempre... É, e eu também sou nóia da pátina. E aquela. Viu, eu vou deixar umas imagens depois pra vocês aqui, ó. Da Apache. Ô, a galera não cagava pra perna com a Apache, rapaz. Ah, não, a Apache era boa. Então, vocês calma. Quando a gente vai fazer pátina, gente, nós não agrada todo mundo também. Não vai ter como agradar todo mundo. E vai ficar bom. Então, gente, ó, fica ligado. Que daqui a pouquinho a montagem aqui da Boca de Sapo mais bonita do Brasil vai começar. E depois vai ter novidade da Twin Bean também, né, Wilson? Vai ter também. É isso aí, show de bola. Então vamos que vamos. E aí, dando um talento no vidrinho da Boca de Sapo já? É, agora nós vamos colocar o bicho, né? E aí, Cali, o que você achou da interna da Boca de Sapo? É, ficou bonita, né? Ficou bem, ficou bem feita agora. Deu um trabalhinho, mas ficou bom. Valeu a pena. Deu um outro tchan agora, né? Deu outro tchan. Super tchan, né? Vira ele agora, Cali. Vamos trazer ela pra cá agora, né? E daí a gente já vai começar a montar o vidro traseiro. Depois montar o dianteiro. E o da lateral da porta. Daí... Vai tomando mais forma, né? Vai tomando, vai ficar bonito. Aí depois o gordinho já vai cair pra polimento da traseira dela, né? É, aí é coisa que ela já tá polida. Depois é só passar uma cera, né? E eu vou te falar, ficou bem louca essa caminhonete. Rapaz, olha isso aí, ó. Um pouquinho ela já vai tá com mais formato. Ah, ela já tá tomando forma, né? Já, olha, tá bonitona. Todo cuidado é pouco, viu? Agora a tapeçaria pronta, né? Não tem perigo de cola preta pegar em lugar nenhum. Agora, Camilson, vamos para lá. Vamos lá, para lá, para ir na bala, né? Aí vai a cola. Já contrário? Precisa? Pega lá, vou segurar aqui, pega lá o pano lá para nós, para sair, para secar o pacote. Tá muito visto. Pai, quase que você tem uma borracha em volta. Ó, tem dois panos aqui. Tem uma bonita sem borracha. Como é que tá aí? Tem que ir mais para cá, cadê? Deixa eu passar aqui. Menininho, meu, meu, meu brabinho. Tá bom. Aí, aqui, tá isso aqui, ó. Tá certinho, tá certinho. Joga para dividir. Mais. Um golinho. Mais. Deixa aí, vem olhar aqui. Pera aí. Dá para vir, irmão? Bora lá. Então agora, vou tirar ele para cola, né? Deixa eu ver aonde vai. Segura aí. Põe em tudo. Põe em tudo. Tira. Erga o bicho. Vai passando. Vamos passar no vídeo Vai ser melhor A menina é doido, Estevam? Ah, não é muito certo, não Não é muito certo, não, né? Eu ia falar que está os parafusos meio desalinhados Não, mas está sem os parafusos mesmo Estou colocando os parafusos novos Nossa Se arrumar uma dessas aqui, pneumática Aí você não faz muita força É, não é brincadeira, não E tem que saber dosar a mão ainda nisso aí Porque senão sai um tsunami de cola E aí, garoto Vamos lá, Calil Super vrido Agora você divide aquele tanto Aí Bom, hein Vai trattar Bate Vai, devagar Vai Pode ir Como que está aí? Está igual, Otávio Mais um pouco Não, não pode mais ir Fiz de Deus Está até demais aqui Agora Fita gordinha branca Está na mão Passa a fita aqui para mim Como que está aí? Aí está certo? Está Dois minutos Deixa eu ver Olha aqui que é bom dar uma vinda para cá agora Está demais aí Então, depois não é vai Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Tipo é vrido Tipo é vrido Tchau, tchau Rapaz, deu um outro tchan já, com os vidros colados Olha só isso aí galera Deixa nos comentários o que vocês acharam do vidrão colado Olha o vidro dianteiro Agora aqui o traseiro, olha que bonito Sorta a voz aí O que você achou? Tá ficando bom né, é acabamento Você tem que ir preenchendo A gente nunca Você prever uma coisa é outra Pois é Mas agora ficou boa Aqui mais um fica bom É Tá Olha só Falar pro você O jeito que ficou essa cabine Com esse vídeo da frente Você olhando assim ó Você nem fala que é uma boca de sapo Que não tem o bipartido aí ó Ficou legal É Wilson, a galera acompanhou ó Fazendo a colagem dos vidros aí hoje na boca de sapo né É, tamo aí colando os vidros né Mostramos a interna nova É, tá acertando né Não é fácil não É nada Você vai ajeitando, vai ficando bom né Com certeza Vai dar trabalho Ah, tem que dar um trabalhinho né Senão não tem graça também né Mas vai ficar bonito Eu acho que vai Então depois no próximo vídeo Já vamos começar aí Polimento Fazer a montagem E o pessoal vai acompanhando né Tá acompanhando E pra rapaziada não perder nada Como que faz? Tem que se inscrever no canal né Se inscrever Compartilhar Comentar Debal sininho Brigar no canal O povo gosta de uma briguinha né Isso é bom demais Ah, nós não acha ruim não Nós tá acostumado né Mas tá show de bola Wilson Então valeu Tamo junto Falou Valeu Então é isso aí galera Então vocês acompanharam aí Um pouquinho da boca de sapa Mais bonita do Brasil Que retornou aqui pra WKLU Garage E agora vamos dar início A parte de montagem E polimento dela Muito obrigado Porque acompanhou mais esse vídeo Se liga na WKLU A oficina raiz do Brasil E ó Vou tá deixando aqui no card Mais um super vídeo Pra vocês estarem acompanhando Então já clica aqui Mas antes disso Já deixa o like nesse vídeo E vamos que vamos galera Se liga na WKLU A oficina raiz do Brasil E até a próxima Valeu